Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de Contabilidade Geral, que tem como tema Introdução à Contabilidade. Por isso, eu que vos falo, sou a Lizley Falcão. Eu sou a Lizley Falcão, visto que na aula passada nós falamos sobre documentos de contrato de compra e venda e que foi muito importante, nós vimos que são 11. Então pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, recomendo vocês a voltarem o vídeo, porque aquela aula está interligada com essa, ou seja, com a contabilidade. Então pessoal, sem mais de volta, sem mais de longas, vamos diretamente para a nossa aula. Certo pessoal, estamos no nosso conteúdo de contabilidade, abordaremos sobre a introdução. A contabilidade geral ou financeira, torna-se cada vez mais importante na vida econômica. A necessidade de possuir algumas noções de contabilidade é indispensável. Pessoal, nós já falamos que contabilidade geral é a mesma que contabilidade financeira. Então, nos dias de hoje, não só. É necessário que os empreendedores, gestores, sócios, acionistas, PCAs, administradores, tenham uma noção mínima ou mesmo avançada sobre contabilidade, que é indispensável. Separamos algumas definições, que são várias definições de contabilidade, mas nós separamos três, ou seja, separamos cinco definições diferentes, de diferentes áreas da contabilidade. O primeiro conceito de contabilidade é, disse assim, a contabilidade é a ciência do patrimônio, ou seja, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Quando estamos a falar de patrimônio, estamos a falar de bens, direitos e obrigações. Essa matéria será a nossa quinta aula de contabilidade, falaremos muito em breve. Dando continuidade, pessoal, temos aqui a nossa segunda definição, que a minha cara socializa, vai ler nesse caso. A contabilidade é um método de investigação da atividade econômica. A nossa terceira definição fundamental da contabilidade diz que a contabilidade é a técnica da relação patrimonial. Palavras chiques. Certo, pessoal, como eu já havia dito, existem várias definições de contabilidade, vocês podem investigar, que são várias. Várias mesmo. E temos aqui uma quarta definição. Essa é uma definição do American Institute of Certified Public Accounts, ou AACPA, diz que a contabilidade é um ato de registrar, classificar e sumariar de forma organizada e em termos de unidades monetárias, as transações e eventos que são, pelo menos em parte, de natureza financeira, de forma que permite a sua interpretação subsequente. Certo? É, certo. Certo, pessoal, nós separamos aqui uma observação muito importante que está relacionada com as normas internacionais de contabilidade. O instituto é este aqui, AAS, International Financial Accounting Standards, e atualmente nomeadas de International Financial Reporting Standards, ou AFRS, correspondem a um conjunto de regras internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board, AACB. SB, com o objetivo de minimizar as disparidades entre diferentes países. Ou seja, essa observação está relacionada com a contabilidade internacional. internacional, visto que a contabilidade tem uma pequena diferença, varia, né? Nesse caso, varia de país para país. A título de exemplo é a contabilidade portuguesa, que há uma diferença entre mínimas diferenças, mas os pilares da contabilidade e as bases são as mesmas. Então, quem estuda essa contabilidade, que nós estamos estudando agora aqui, a contabilidade financeira, como a formação complementar estará habilitada para entender a contabilidade portuguesa? Porque, exemplo, no nosso plano geral de contas, nós temos as classes, a nossa classe de existências, nosso plano chama-se existência, mas no plano geral de contas portuguesa, chamam de inventários. no plano geral de contabilidade portuguesa, ou seja, eles adotaram as normas internacionais de contabilidade, então eles têm uma conta chamada ativos biológicos, certo? Onde podem ser registrados animais, galinhas, gados, e nós não temos esse tipo de classe. Então, é por isso que a intervenção de instituições americanas, nesse caso, para minimizar as disparidades entre diferentes países, passou uma ligeira diferença, certo? Então, pessoal, no futuro, no futuro, nós vamos estudar também contabilidade internacional, certo? Certo. É, todo mundo sabe que nos dias de hoje, nos dias de hoje, é fundamental as pessoas aprenderem a falar inglês. Porque a língua inglesa é a língua falada a nível mundial, certo? É a língua comercial. É a língua comercial, a língua de negócio, então é fundamental que vocês aprendam a falar inglês, certo? Certo, pessoal? Dando continuidade, nós temos aqui uma definição de contabilidade. Diz o seguinte, Essa é uma definição muito interessante. Como nós já havíamos dito, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, ou seja, o patrimônio, os bens, direitos e obrigações, nós vamos procurar representá-los graficamente, através dos seus valores e quantidades, certo? Imagina que nós temos 10 carros na nossa empresa, equipamentos de carro e transporte. Esses 10 carros têm um preço, têm um valor. É através desse valor que nós vamos tirar a informação para representar o patrimônio graficamente, através das demonstrações financeiras. Nós vamos falar de demonstrações que são demonstrações financeiras mais à frente. e evidenciar as suas variações. Nós sabemos que a atividade normal da empresa, ou seja, os balancetes, a demonstração de resultado, a situação líquida da empresa, no estático, varia. Existem vezes que a empresa tem proveitos, existem vezes que a empresa tem prejuízo, ou mesmo existem vezes que a empresa, nesse caso, mostra uma situação nula, ou seja, não tivemos proveito nem prejuízo. Então a variação, o patrimônio não é estático, não permanece estático, certo? E precisamos estabelecer normas da sua interpretação, nós precisamos interpretar o patrimônio, ou seja, demonstrações financeiras e econômicas. Análise e auditoria, e servir como instrumento básico para a tomada de decisões. Ou seja, os contabilistas dão informação aos gestores, para que eles possam tomar melhores decisões, certo? Como nós já havíamos dito aqui, nós, contabilistas, trabalhamos com informações, e damos informações de todos os setores, direto ou indiretamente, envolvidos na empresa. Certo? Alguma dúvida? Não é uma dúvida. Certo, pessoal, está muito fácil, existem várias definições de contabilidade, existem as normas internacionais de contabilidade, e temos aqui essa definição de contabilidade, que eu considerei como a mais eficaz. Certo, pessoal, dando continuidade, nós falaremos sobre o campo de aplicação, objetivo de estudo da contabilidade, finalidade da contabilidade, usuários, ou seja, autentos da contabilidade. O campo de aplicação, a contabilidade aplica-se nas entidades econômicas, administrativas, sejam de fins lucrativos ou não. Ou seja, a contabilidade aplica-se a todas, a todas as entidades administrativas, podem ser empresas, organizações, ONGs, não importa, não importa se terão proveito financeiro ou não, ou meramente sociais, certo? Uhum. Está fácil, dúvida? Eu, né? Avançando, pessoal, o objetivo do estudo da contabilidade, ou seja, a contabilidade estuda o patrimônio das entidades. Nós só estamos preocupados com o patrimônio, bens, direitos e obrigações, só. Certo? E o objetivo da contabilidade é este aqui, o patrimônio das entidades. E terceiro, nós temos a finalidade da contabilidade. Finalidade da contabilidade que nós preparamos uma observação já logo a seguir, está mais detalhada. Certo? A contabilidade tem a finalidade de assegurar o controle do patrimônio e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, variações que já falamos, que o patrimônio não é estático, certo? Bem como o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade, para alcançar os seus fins, que podem ser lucrativos ou meramente ideais. Já falamos também, falamos aqui nas entidades econômicas, administrativas de fins lucrativos ou não. Avançando para usuários ou autentos da contabilidade. São usuários da contabilidade os sócios, acionistas, proprietários, diretores, administradores, executivos, instituições financeiras, empregados, sindicatos e associações, institutos de pesquisas, fornecedores, clientes, órgãos governamentais e o fisco. Então... Tem uma pergunta, o que é o fisco? O fisco... O fisco está relacionado com a AGT. É onde nós... Ou seja, eles fiscalizam os impostos, certo? Está relacionado com a AGT, a desinvestação geral tributária. Certo? Aqui diz o seguinte, todos os usuários ou autentos da contabilidade, eles precisam de informação. Informações. Os sócios precisam de informações. Acionistas. Os sócios e acionistas precisam de saber se a empresa está a ter proveito ou lucro. Os proprietários, ou seja, os donos da empresa, precisam também saber se a empresa, como é que vai, como é que está a saúde, nesse caso, a saúde financeira e econômica da empresa. Diretores, a mesma coisa. Administradores, executivos, instituições financeiras. Ou seja, quando estamos a falar de instituições financeiras, nos referimos diretamente a instituições de crédito. Ou seja, aos bancos. Se a nossa empresa quiser realizar um crédito, os bancos precisam saber qual é a situação financeira da nossa empresa. Se a nossa empresa vai ter capacidade no futuro de liquidar o empréstimo bancário ou não. As empresas, os bancos vão fazer uma análise. Olha lá. Essa empresa, de acordo com seus relatórios financeiros e econômicos, tem capacidade de liquidar esse empréstimo dentro do prazo estabelecido. Então, eles vão decidir se aprovam o empréstimo ou não. Agora, se a empresa só tem prejuízos, através das demonstrações financeiras, os bancos vão conseguir dar conta. Ah, essa empresa teve prejuízo no ano passado, no antepassado. Três anos de prejuízo. Certo? Então, os bancos vão ficar na dúvida. Eles ficam na dúvida. Vamos realizar o crédito ou não? Eles não vão ter capacidade de liquidar? Poxa. E vamos sair a perder. Então, são decisões. Certo? Através das informações que a contabilidade relata. Certo? E seguindo, os empregados. Os empregados também precisam saber sobre a contabilidade. Certo? Imagina que eu sou empregado, trabalho numa empresa, e a empresa tem uma faturação bruta muito elevada. Tem muito proveito. Mas os salários dos trabalhadores é sempre baixo. Certo? Uh-huh. Eles precisam saber das informações financeiras. É por isso que muitas empresas, infelizmente, não publicam as suas demonstrações financeiras no interior da empresa, para que os empregados tenham informações financeiras. Certo? Certo. Dando continuidade, os sindicatos e associações também precisam de informações financeiras das empresas. Institutos de pesquisa. Quando estamos a falar de institutos de pesquisa, estamos a falar sobre o COIS. Estatística. O Centro Nacional de Estatística, certo? Estamos a falar sobre o Centro Nacional de Estatística, porque eles precisam fazer pesquisas. Dados. Dados. Precisam coletar dados, estatísticos sobre empresas. Quais são as empresas que estão a ter mais proveito? Quais são as empresas que estão a ter prejuízo? Quais são as empresas que estão a pagar IRT? Quais são as empresas que estão, nesse caso, que estão a pagar imposto industrial, que pagam devidamente seus impostos, esse tipo de coisa. E os clientes também precisam também de alguma informação financeira. E principalmente os órgãos governamentais e o FISPO. A IGT, o Estado, precisa regulamentar as empresas, precisa fiscalizar e controlar, certo? E apoiar, medir e aprovar leis a favor das empresas, certo? Dúvida? Está claro por agora. Pessoal, está tudo bem claro até aqui. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários. Que nós lemos todos os comentários, todos. Certo, pessoal avançando. A observação que nós falamos é essa aqui. A observação especial da contabilidade. A finalidade especial da contabilidade é de fornecer informações externas. Está externas porque não estamos a estudar a contabilidade financeira ao geral. A contabilidade financeira lida com informações externas, relações externas. Vamos falar também sobre a contabilidade de custo, que é interna, certo? Então avançando. As informações externas servem para que a empresa possa divulgar aos utentes da informação as demonstrações financeiras, bancos, mapas de demonstração de resultado, mapa de fluxo de caixa, etc. Através do registro econômico e financeiro. Quando estamos a falar do registro econômico, ou seja, as demonstrações financeiras têm duas variáveis. Econômico e financeira, certo? O registro econômico. Agora estamos a falar sobre o registro econômico, as duas variáveis. O registro econômico. As informações de caráter econômico operam-se no ciclo econômico e na contabilidade são representadas pelo mapa de demonstração de resultado. Quando estamos a falar de economia na empresa, nós vamos descobrir essas informações no mapa de demonstração de resultado, que nós faremos muito em breve, certo? Isso aqui é só uma luz para ter uma luz, o que é o mapa de demonstração de resultado. Exemplo. A demonstração de resultado é a congregação de todos os ganhos e proveitos de um lado e todos os custos e perdas do outro lado, para apurar o resultado. Ou seja, no mapa de demonstração de resultado, nós temos primeiro os proveitos, depois temos os custos, depois temos o apuramento, ou seja, fizemos o apuramento de resultado, certo? É uma coisa que nós veremos na prática que... Por isso aqui no Razão tem debito e credito. Certo, 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 certo. É isso. É, isso é muito fácil. E também temos o registro financeiro. As informações de caráter financeiro operam-se no ciclo financeiro, representado no balanço. Então, toda a informação que aparece no balanço é de caráter financeiro, certo? Demonstração de resultado é de caráter econômico, balanço é o registro de caráter financeiro. Dando continuidade, algumas empresas são obrigadas a publicar o balanço no fim do exercício econômico, por fins legais, como também outros documentos de caráter financeiro. Por exemplo, determinar os bens e direitos, constituindo o ativo da empresa de um lado, e do outro lado, determinar o passivo, dívida, e o reemanescente, o capital próprio. Ou seja, algumas empresas são obrigadas a publicar, normalmente são empresas públicas, certo? Que são obrigadas a publicar as suas demonstrações financeiras no diário e nos jornais, para que as pessoas possam terem informação. Já a empresa X teve um proveito superior, inferior ao ano passado, certo? E também estamos a falar aqui, estamos a falar aqui também sobre os bens e direitos que constituem o ativo. Nós vamos falar sobre essa matéria detalhadamente, na próxima aula, quando falaremos sobre o patrimônio, que é a terceira aula mais importante da contabilidade, certo? Falaremos sobre os bens e direitos, e falaremos sobre os bens, direitos e obrigações. Mas para dar uma pequena luz aqui, diz que os bens e direitos, e os bens e direitos são a mesma coisa que o ativo, certo? Bens e direitos é ativo. E passivo, e obrigações estão não sendo passivo, certo? Certo. Essa aula é muito fácil. Quando nós falamos sobre o patrimônio, vamos rever isso detalhadamente. E o remanescente é capital próprio. Capital próprio que é sinônimo de situação líquida, certo? Que é a diferença entre o ativo e o passivo? Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, certo. É a diferença entre o ativo e o passivo. O remanescente é o capital próprio. Vamos ver isso detalhadamente nos exercícios. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Não. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui. Essas informações servem para atualizar o Estado, certo? Como já falamos, atualizar o Estado sobre os impostos. Isso é uma área da fiscalidade, certo? Contabilidade e fiscalidade andam de mãos dadas. Os acionistas, já falamos, os bancos, os trabalhadores, credores, os clientes, etc. Sobre a situação financeira da empresa. É preciso organizar as informações através de um instrumento poderoso que é a contabilidade. Essas informações serão organizadas através da contabilidade, certo? Certo. Então, nós praticamente somos informantes. Aqui temos fontes de estenda, funciona. Vamos fazer o seguinte. Vamos ainda ignorar esse mapa aqui, essas informações. Vamos falar sobre a contabilidade analítica para uma melhor compreensão. Certo, pessoal? Dando continuidade, falaremos sobre agora, sobre os ramos ou tipos de contabilidade. São vários tipos de contabilidade. Para além da contabilidade geral, financeira, podemos citar a contabilidade analítica ou custos, contabilidade da sociedade, contabilidade de seguros, contabilidade bancária, contabilidade adonera, contabilidade pública e a contabilidade nacional. Certo, pessoal? Existem vários tipos de contabilidade. Não só essas. Existem também a contabilidade orçamental, existe a contabilidade agrícola e muitas mais contabilidade. Mas só que temos que ter em conta que a contabilidade financeira em geral existe uma relação com a contabilidade analítica ou de custos, certo? Por quê? Tem aqui a definição. A contabilidade analítica ou interna, ou seja, a contabilidade financeira é externa. Por quê? Porque lida com os bancos, sócios, clientes, investidores, ajustado, certo? Já a contabilidade analítica ou interna procede ao registro dos fatos internos da empresa, apura o resultado por departamento, por função, faz o apuramento dos custos unitários de produção em qualquer fase de produção, certo? Ou seja, a contabilidade analítica interna, ela se preocupa em apurar os custos de produção, custos das matérias-primas, certo? Custo de unidades, unidades que foram produzidas, custo de eletricidade, custo da isada, da água que foi consumida, certo? E essa informação é só disponibilizada internamente, não externamente. Também o recurso humano está relacionado com a contabilidade interna, certo? Então aqui temos a diferença. A principal diferença que existe entre a contabilidade geral ou financeira e a contabilidade analítica ou de custos é que a contabilidade geral financeira preocupa-se com o registro dos fatos patrimoniais resultante da interação da empresa com o seu meio exterior, está a ver? E a contabilidade de custo analítica preocupa-se em apurar os custos internos e fazer uma análise dos negócios da empresa. Essa é a diferença. Uma é interna, a outra é externa. É por isso que nós vamos voltar aqui um pouco para falar sobre esse quadro. Fontes externas, fontes internas. Fontes externas, estamos a falar da contabilidade financeira, extrato bancário, faturas de fornecedores, liquidação de imposto, estado, certo? Fontes internas, que é a contabilidade de custo ou analítica. Estamos a falar de sistema de controlo de estoques, recursos humanos, controlo de clientes, sistema de gestão de faturação, certo? Alguma dúvida? É tudo claro. Então, pessoal, essa é uma aula relativamente simples. Contabilidade. De contabilidade geral. Nós vimos a diferença entre contabilidade geral ou financeira e contabilidade de custo. Em relação às contabilidades, não se preocupe, pessoal, porque a base dá para vocês entenderem quase todos os tipos de contabilidade é a contabilidade financeira, certo? Certo. Uma contabilidade que eu acho muito interessante é a contabilidade nacional, porque está relacionada com o que nós já havíamos falado, está relacionada com a micro, macroeconomia, certo? A contabilidade nacional, como estamos a falar de macroeconomia, isso... A contabilidade nacional é muito importante. É uma boa contabilidade, é uma linda contabilidade. Contabilidade nacional, por quê? A título de exemplo foi o que aconteceu conosco. Um exemplo... Deixa eu procurar um exemplo sobre contabilidade nacional. Sim. Foi o que aconteceu conosco mesmo. Em 2014, infelizmente, quando houve a crise, a crise econômica, ou seja, a crise relativa ao baixo preço do petróleo, nós entramos em crise. E, infelizmente, em 2016, em 2016, o Estado americano reduziu a circulação de dólares nas instituições bancárias. Todas as instituições bancárias ficaram sem dólar. Certo? Isso, através da má gestão dos bancos, certo? Não existia prudência durante muitos anos, certo? Na gestão dos bancos. Então, o Estado americano retirou o dólar, que eles chamam de dólar clínico. Então, em Angola, nos bancos de restrição financeira, não existia mais praticamente dólar. Certo? Então, houve uma crise, uma crise econômica. E, quando estamos a falar de crise econômica, temos que falar também sobre os ciclos de uma economia. Os ciclos de uma economia, estamos a falar de... que é o primeiro ciclo, que é o ciclo da exceção, certo? Quando uma economia está incendida, está tendo muitos proveitos, está produzindo, está vendendo, está exportando mercadorias e produtos, certo? É o ciclo mais bom. E nós passamos para o segundo ciclo, infelizmente, que é o que foi o ciclo da recessão, certo? Houve um recuo na nossa economia através da má gestão dos bancos, certo? Hum. E, por último, o ciclo que nós estávamos a caminhar para esse ciclo, infelizmente, que era o ciclo da depressão. Existiria... Havia de existir uma depressão aqui agora, uma depressão econômica, como aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, certo? Mas... É, mas... Graças a Deus, né? Graças ao executivo, certo? Em 2018, houve... o executivo fez uma... Nesse caso, o executivo fez uma avaliação dos danos causados pelos maus gestores dos bancos e, como estamos a falar da contabilidade nacional, o executivo recorreu ao FMI, ou seja, o executivo recorreu, o governo, né? Recorreu ao Fundo Humanitário Internacional. Isso já em 2018, pedindo ajuda e auxílio. Então, o Fundo Humanitário Internacional enviou uma equipa para fazer a avaliação da estrutura dos bancos, da gestão dos bancos para ver se tinham capacidade de liquidar a dívida no futuro. Até porque a diretora-geral do FMI, na altura, né? Ela se deslocou até aqui em Luanda para conceder um empréstimo, um empréstimo em dólar, foi muito dinheiro, foram 3,7 mil milhões de dólares que foram empréstimos ao Estado Angulano, certo? Uhum. e eles fizeram a avaliação, eles viram que já há uma, efetivamente, uma boa gestão, nesse caso, nos bancos. E por isso, consideram esse crédito. É um crédito. É por isso que é aqui onde a contabilidade nacional entra. A contabilidade nacional lida com a dívida externa, contas externas, lida com as políticas macroeconômicas, né? Nesse caso, quando estamos a falar de políticas macroeconômicas, estamos a falar de política monetária, cambial, política de renda, fiscal e muitas outras políticas. Então, é através dessas políticas que a contabilidade nacional consegue liquidar a dívida pública, ou seja, a dívida que nós temos com o Fundo Monetário Internacional, que é de 3,7 mil milhões de dólares. Essa é uma contabilidade muito boa, certo? Temos contabilidade pública, doaneira, bancária. seguro, contabilidade da cidade. Aqui, na contabilidade bancária, há uma relação com a contabilidade financeira, né? Mas só que o plano geral de contas para a contabilidade bancária é diferente da contabilidade, da contabilidade financeira ao geral, certo? O plano geral de conta é como se fosse um mapa. Nós não podemos fazer contabilidade sem fazer exercícios, sem o plano geral de contabilidade. alguma dúvida? Sem dúvidas. E tivemos uma boa notícia em 2020, as instituições, os bancos, nesse caso, os bancos americanos disponibilizaram deram luz verde ao estado angolano para que podesse circular dólar e angola. Não de uma maneira como antes, desenfreada como antes, né? Mas agora de uma maneira mais fiscalizada, certo? Certo. dúvida? Nenhuma. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês quiserem, deixem nos comentários. Pesquisem sobre contabilidade, sobre tipos de contabilidade, definições de contabilidade, a importância da contabilidade, a finalidade da contabilidade. Então, obrigado por nós, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar o partilhar, deixar os comentários, seguir a nossa página no Facebook, Abre-se da Contabilidade. E tamo junto. Porque até na próxima aula nós falaremos sobre patrimônio. Nós veremos detalhadamente o que é um bem, o que é um direito, quais são as massas patrimoniais do ativo, quais são as massas patrimoniais do pacífico, o capital próprio, e muito mais, pessoal. Porque nós já estamos a caminhar para os nossos exercícios. Exercícios, vocês verão na prática como é que funciona. Então, pessoal, passem bem e fomos. a a a a Amém.